Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Cá estamos nós pra customizar, pra otimizar três regatinhas que ficam meio paradas no meu guarda-roupa porque assim, eu amo as três, porém como eu gosto de usar essas blusinhas, na verdade qualquer blusa, a maioria eu gosto de usar por dentro da calça, dentro da calça, dentro da bermudinha, do shorts, eu acho que fica mais elegante e aí o que acontece? Essas regatinhas geralmente são mais soltinhas e aí quando você coloca por dentro da calça, da parte de baixo, você sempre tem que ficar ajustando o franzido de um jeito certinho pra não ficar mais franzido de um lado, ou mais franzido na frente, atrás é torto enfim, esse franzidinho, essa arrumação sempre dá um certo trabalhinho você tem que ficar toda hora se olhando ali, você tem que ficar toda hora se arrumando e aí as três customizações de hoje são voltadas pra isso, pra resolver esse problema na hora de você vestir essas regatinhas são customizações simples, práticas, mas que otimizam bastante na hora de você utilizá-las é, facilitam bastante, elas ajudam muito pra quem tá chegando agora por aqui, no Instagram é arroba Carol Nina Martins eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros bora lá passo a passo bom, aqui tá minha primeira regatinha ó, essa parte aqui de baixo, que quando eu coloco por dentro da roupa ela sempre fica um pouquinho, é embolado, não fica bem distribuído e eu gosto que ela fique bem arrumadinha, tanto na frente como atrás não vai ficar assim tão franzido, mas ela vai ficar bem certinha pra gente vestir por dentro da calça ou da bermuda então eu vou usar esse elástico aqui do fininho, que é justamente pra não marcar muito pra não criar nenhuma marca muito forte e aí eu vou ver direitinho, à medida que eu preciso, ó posicionei ali no meio, mas na verdade eu vou fechar o elástico e aí eu prendo pelas laterais depois eu encontro o centro da frente, o centro das costas e aí eu passo a costura esticando ele o ideal pra medida é que você posicione esse elástico em volta do seu corpo mais ou menos na altura que fica essa blusa e você regule direto no seu corpo o quão franzido você quer eu quis esse franzidinho aqui, ó nada muito forte, pra não criar nenhum volume muito franzido só o suficiente pra encaixar bem certinho no corpo e dentro da peça olha só como já mudou bastante e aí nessa daqui a gente vai fazer a mesma coisa só que com outro método nessa a gente vai usar ou uma calcinha ou uma calcinha de biquíni nessa daqui eu peguei uma de algodãozinho, daquelas mais de dormir mesmo e aí você vai franzir, distribuir do mesmo jeito que você faz com o elástico só que posicionando em cima no elástico da parte de baixo então posiciona as laterais depois encontra o centro da frente, o centro das costas prende também com alfinete que aí isso facilita na hora de você esticar quando estiver costurando na máquina e assim ele vai franzir bem uniformemente de uma forma bem uniforme pra ficar bem distribuidinho olha só, distribui direitinho aí é mais fácil você passar na máquina porque é só você esticar dentro dessas marcações e olha só como é que ficou essa minha regatinha ela é bem larguinha a ponto de eu conseguir vestir por baixo como se fosse um maiô ou um bóris sem abertura se a sua regatinha for muito justa você pode usar esses botões esses colchetes de pressão aqui embaixo você abre e prende com esses colchetes de pressão como se fosse aqueles bóris aqueles bóris que você abre embaixo e veste essa minha realmente veste por baixo tudo certo nessa minha próxima aqui não vai ser com elástico eu simplesmente vou desfazer o nó porque essa minha blusa assim como as outras como eu gosto de usar por dentro da calça ela fica sobrando esse tecido porque se eu faço o nó ele marca muito então eu acabo não usando então essas minhas regatinhas com o nó embaixo elas acabam atrapalhando então eu vou fazer o seguinte ó eu vou cruzar uma vez e cruza a segunda vez voltando cada faixa pro seu lado ó vou repetir cruzei uma vez cruzei a segunda que aí cada uma volta pro seu lado depois de voltar pro seu lado eu venho aqui vou colocar um alfinetinho e vou pegar uma agulha e linha e dar um pontinho bem discreto prendendo eu vou travar e aí esse modelo cruzado vai ficar definitivo se você não quiser deixar definitivo você pode usar aqui aquele mesmo colchete de pressão da regatinha verde você pode colocar nas pontinhas aqui tanto desse lado como do outro a única coisa é que nesse caso quando você resolver usar ela com um nó com as pontas soltinhas pode ser que apareça o colchete e aí com o nó vai ficar certinho e aí já fica mais arrumadinha pra você usar por dentro sem o nó E aí o que vocês acharam? são ou não são customizações assim bem funcionais elas ajudam muito ou agora mesmo já tô aqui já tá bem mais fácil foi só vestir colocar puxar a parte de baixo que ela já ficou toda bem distribuidinha o franzido a arrumação dela e não fica saindo enfim eu gostei bastante do resultado vai me ajudar muito e eu sei que eu vou voltar a usar as três assim naturalmente agora no verão espero de coração ter ajudado espero que enfim que vocês consigam colocar em prática aí no guarda-roupa de vocês e eu quero saber eu quero justamente saber qual foi a dica assim que mais você acha que mais vai te ajudar que você mais vai usar que você vai conseguir colocar em prática com o seu guarda-roupa por aí coloca pra mim qual foi a sua preferida no mais pode colocar qualquer coisa que você queira me falar se estiver chegando agora por aqui se inscreve no canal se inscreve fique sempre aqui com a gente vem fazer parte tem muito vídeo aí muitas dicas de customização eu costumo falar que não se ensina a customizar a gente dá aqui da sugestão de como fazer aquela enfim aquele pontapé pra dar um aquele estalo criativo e aí depois que a gente começa a imaginação a criatividade flui mais naturalmente e eu tenho certeza de que com você também vai acontecer isso então fica aqui com a gente se inscreve no canal curte esse vídeo coloca nos comentários e seja sempre muito bem-vinda beijo grande e até a próxima